Eita tropinha, salve salve rapaziada, vocês estão de boa, tudo tranquilo, na paz, firmeza Rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão ver a minha reação jogando o Lava Land pela primeira vez, segunda vez, terceira vez também Foi muito bacana, muito da hora, muito insano Então é isso, já deixa o likezão aí mano, estamos juntos demais rapaziada, é nóis de coração mano Esse mapa novo ficou insanamente insano velho, Lava Land né vida Cara, eu achei que ele ficou bem massa mano, então é isso, fiquem com o vídeo, deixa o likezão, valeu e tamo junto Vem o mapa novo, vem o mapa novo, como é que funciona esse mapa? Nossa, que da hora, que da hora mano, esse é o mapa novo velho, na moral Caraca, eu vou começar a jogar pra passar mano, porque senão eu vou ir de F Nossa, já era, esse menininho vai perder, ele vai perder muito mano, ele perdeu demais velho, ele morreu Nossa, 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 que da hora mano, será que tem como zerar esse mapa velho? Será que tem como zerar esse mapa? Olha o tubarão que passou lá, ó, tubarão de esqueleto mano A impressão minha, ó, os bagulho tá ficando cada vez maior Pô, os cara tá grandão já, não tá não Os cara tá grandão já mano Ó Nossa, tremeu né vida Nossa, tremeu Vai pra lá Cresce mais, quero ver Ah, não cresce mais Cresce mais não Não, vai pra lá, vai pra lá Que é isso? As troques, um armulgato, um real Nossa Vai Valeu as troques, tamo junto Seu cara vai zerar? Não sei não E agora? Ah, não é a pau Nossa, que da hora mano Caraca, que da hora rapaziada Velho Mano, na moral mano Que da hora A lava vai subindo né velho Pior mano Mano, achei muito da hora esse mapa velho Eu quero jogar Veio o mapa velho Agora eu tô jogando velho Segura Segura a lenda mano Calma aí rapaziada Que eu tô no emulador mano Calma aí, muita pressão Quer dizer, muita Né, é isso daí, entendeu? Aqui ó Eu vou subindo Devagar e sempre meu Fica a valo Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pai é o mito velho Ó, rei das burlas Mano Quase fui de F Mano Pai é o mito das burlas É o pro nas burlas Não é burlas Isso é verídico Nossa mano Não Me deu o bloco Mano O cara me deu o bloco Velho Ó Agora que eu vi ali mano Olha Tem uns tubarãozão lá no fundo Ó Lava lá É o lava rush ali Ó Lava rush é do outro lado ali Sai do lava rush Já vem pra Pra lava land O cara ganhou Ah Também bloco Mas legal mano Gostei do mapa Véi Achei muito legal Mano Achei da hora Do jeitinho que eu tava pensando que ia ser Véi Gostei Lava land Tropilhas Eita tropilhas Esse mapa é bom hein Tô jogando Tô jogando Tô jogando lava land Ainda não joguei lava land É o lava land Bora Ó Ó Fica um tubarão Só de esqueletinho Passando ali Seria da hora Se o Se o vulcão Fosse marrom Lá Aquele vulcão lá Mano Que aí tipo Representar um vulcão Do lava Do lava rush Lá Véi Isso é muito louco Mas Era tipo Um lugar de gelo Tá ligado E aí entrou em erupção Hum Não faz sentido não Mas tá bom Não Eu acho que Seria não Não é gelo não Isso tem pedra Pedra da Pedra do fim Pedra azul Pedra azul Ó o tubarão ali ó Pula na água Mano Esse mapa é muito bom Tem até um tubarão lá Bonitinho mano Ficou lindo Tubarãozinho ali também ó Ó o tubarãozinho Vai morrer Ah lava que vai subindo mano Não lava Por que que você vai subindo Velho Vai todo mundo Fica vivo Zero mapa Zero mapa Zero mapa Zero mapa Nerf mineiro É difícil É difícil zerar esse mapa Não Caraca esse mapa é muito bom mano Só que eu queria que desse pra zerar E é quase impossível zerar É difícil É difícil Ficou lembrando do meu passado Lava além de do meu Eu vou morrer na primeira Cês quer ver? Quem duvida morrer na primeira Velho Eu vou Docezão Cezera Docezão Cezera Aí cê até animou E eu Ninguém gosta De eu Ninguém gosta De eu Aí cê até animou A lenda A única coisa ruim É os Brock Não imagina Dar uma rasteira Nossa Aí cê vai de F Filho da lenda Imagina cê dar um bloco Aí o cara cai Imagina Só na partida É maior emocionante Aí o cara só Quase que o cara já morreu Puts mano Que merda Que merda Não vai dar pra subir Pega o pezinho Nossa Pior Era se cê pegar o pezinho Com o cara Foi de F Ih Foi de F Ih Seu bot GG mano Mapa novo Véi Chaves Se cê zerar Eu te dou Sem zão Ah Cê tá ligado Que eu não tem como zerar Né Por isso que cê falei Mas se eu tivesse na Steam Eu ia estar com alguém Nossa O cara quase me deu o bloco Mano Olha que cara Presunçoso Se cê ficar dois minutos Vivo Acho que tu Eu te dou Tá bom então mano Tô gravando já hein Fica a vá Tá Se cê ficar dois minutos Eu te dou a flor Flow Ei Cê combinou com o Cat Gamer Né mano Ele tá vindo me dar bloco Não Chaves é um gamer Dá bloco nele Cat Gamer Nu Deixar de ser gamer E pro Chaves E pro Chaves Não consegui ficar nem 5 segundos Vivo Oi Como assim Chaves Você não vai merecer minha flor Tá bom Manda uma rosa Perdemos 100 reais Perdemos Tropa acontece Oi mate mano Você ia dar mesmo Jalimix Não tem como Era isso Eu ia dar Eita rapaziada Manos Eu espero que vocês tenham gostado Demais esse vídeo velho Espero que vocês tenham gostado Do mapa novo também Comenta aqui embaixo velho O que que você achou Do mapa novo Se você curtiu Se você não curtiu Se você achou bacana Insano Da hora Se você achou zoado Muito ruim Comenta aí velho De verdade E se você não deixou o like Aperta aí o likezão Aí rapaz Aperta o like aí moço Que ajuda demais Aperta no botão Do charrabão Que é bom Do like Tá velho É isso Tamo junto Valeu Obrigado por ter assistido Aqui É nóis Valeu Falou